Fala pessoal, boa noite ou boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Terça-feira, dia 12 de setembro já, hein? Olha o tempinho. O céu ficou em boa parte do dia. Poucas nuvens. Mas olha agora, hein? Fechado, hein? Tempo virou pra chuva de uma hora pra outra, né? Escuridão, nuvem carregada. Um ventinho. A areia não tá tão alta ainda. Mas o tempo, o tempo em si ficou bem, bem diferente. Quando a gente fala pra vocês que navegantes mudam o tempo constante, é isso aí, ó. Durante o dia fez um calorão. Fez até um calor considerável, viu? Porque ia falar pra vocês, né? Agora, nesse comecinho de noite aí, o tempo virou e tá nessa situação. Tempo bem carregado e pro lado do oeste catarinense. Tô lá das bombas aí, ó. Vocês podem ver. Prainha de São Miguel. Não dá nem pra ver o topo do morro lá, olha, hein? E é isso aí, gente. Vídeo novo saindo todo dia no canal. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Ativa aí o sininho das notificações. Fortalece. Ajuda muito os conteúdos. Fortalece demais a divulgação. Tempo bem feio. Semana era pra estar um pouquinho mais aberto o tempo, mas... Sem muita... Incidente de chuva, de nuvem. Mas... Devido a essa mudança de clima lá no sul, automaticamente afeta direto aqui. O tempo tá bem fechado, né? Lá de Balneário, ainda nem pra ver a barra sul direito. É isso aí, gente. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Valeu! Boa terça-feira a todos. Boa semana. E acompanhe nossos vídeos, hein? Valeu! Fui! Fui! Boa semana. BLE Elizabeth. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.